Saudades, né? Saudades de me ver aqui, não. Sinceramente, eu tenho que confessar. Eu tô com saudades disso. Óbvio lá, Abel. Eu vou te dizer uma cena, meu irmão. Conta lá. Pra mim, Maira, zero. E, sabe? Eu, depois de... Aquele estilo dela. Chega, menino. É isso, tá com o leme. Eu, pra mim, Maira. Ah, pra mim, Maira, zero. Aquela não leva estilo para apresentadores. Se fosse vendedor ambulante, é o menino. Ah, mas, na verdade, ainda bem que você foi embora de novo. Mas, sabe, na verdade, não gosto daquela lição. Nem quero lhe dizer. Eu tenho que fingir. Nós temos que fingir. Quando a gente... É uma cándia. É assim, é uma cándia. É pra mim, tem que fingir de viajar, de acusar. Eu sou uma gris. Eu aceito. Eu admito que eu sou uma gris. Mas, Maira. Sinceramente. E ela, não sei qual é a cena. A grama de cor, assim. E quando ela racha, parece um... Já vi... Já vi... Já vi... Já vi... Já vi... Quando ela vem aqui pra cadeira. Epa! Até parece que vou lhe dar um pontapé. Não, vamos falar. Não, quando ela desce, eu disse... Epa, você vai se partir. Gira aquele corpito ali. Macanza. Eu vou te contar uma coisa. Até quando ela voltou, até disse que... Não tava feliz. Eu falo a verdade. Eu sou a pessoa mais honesta que vocês vão me encontrar. Agora... Tô feliz. Eu disse o meu corandeiro. Epa, eu fui falar com o meu corandeiro. Tá de... Maira quando racha, mano. Parece aquele cara escorocoro. Não. Ela vive me babando, me babando. Sabe alguém? Te tira daqui. Te põe aqui. Depois te diz que é bonito. Bro! Isso... Não. Abel. Eu sempre gramei de ti. Maira não. Não gramei. Toda cena que aconteceu aqui. É fingimento. Maira... Maira. Vamos lá. Mamma Maira. Maira. Maira, grande Maira, grande Maira. Grande Maira. Estávamos a falar de ti. Maira. Rapazes. Eu gosto muito. Não gosto da Maira. 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 Maira, eu te ia dizer, pessoal. Maira. Maira, grande Maira. Maira. Maira, essa tem foto. É a televisão, não há apresentador que nem Maíra, aqui em Moçambique. Maíra, se você não acredita, por favor, pessoal, não é que eu não acredite, Maíra, saiu de novo, por quê? Maíra, eu preparei esse lugar para ti, para mostrar o meu amor por ti, a minha admiração. Você sabe que a pessoa que eu mais admiro, então eu estava aqui a falar para os meninos que eles devem passar a respeitar mais, eles já respeitam mais, é para te respeitar mais. Quem apresenta melhor esse programa do que tu? Eu, eu, toma o seu lugar, eu e o Macanza, até o Macanza disse que ele não ia estar à sua altura, então é para te entender isso. Mesmo as tuas danças, os tuos passos, eu para mim, eu bailarino, Malta Nixon, não sei o que, sabe nada. Não sabe nada. Maíra, Maíra é perigosa. Na verdade, Maíra estava com muita dor. Se eu não chorrei, é porque... Como eu sou baixinho, as lágrimas podem me afogar, eu disse, né, Maíra, onde está? Mas, eu estou muito feliz por você estar aqui, muito feliz, muito feliz. Ah, o Macanza não está em altura. Ei, Maíra, aqui não há respeito, aqui. Não, é sério, Maíra. Nós te amamos muito. Você tem amigos de verdade aqui. Espera lá, espera lá. Eu vou contar até treinões, vamos dizer que te amamos, Maíra. É isso. Olha, olha. Um, Maíra, nós preparamos um couro. Um couro, agora, presta atenção. Um, dois, três. Maíra, nós vamos. Meninos, como vocês estão? Boa noite, eu estou bem. Meu nome é, eu sou eu, Cane Brava, né? Você me conhece? Claro. Também não te conheço. Boa noite, pessoal, aí em casa. Pessoal, estávamos já falando do assunto aqui com o Celso. Uma cansa tudo, eu estava já fofocada ali com a Abel, o Abel não ouviu. Pessoal, nós somos comediantes, não é? Ah, claro, há pessoas que respeitam quando encontram na rua, gostam do trabalho, não sei. Nós estamos a ensinar aqui. Estamos, é tipo, estamos a trabalhar. Está já a perceber? E quando vocês nos encontram na rua, nós não somos palhaços. Nós somos pessoas responsáveis, alguns com famílias. Eu estou a falar do Celso, cinco filhos, é pai de família. Pessoal, nós somos profissionais da comédia. Não sei se estou em erro aos meus colegas, muito pessoal confunde com comediante com palhaço. Nós somos comediantes, nós aqui estamos, estamos a trabalhar. É tipo, tu jogas futebol, se eu estiver na rua, não vou começar a correr atrás de uma bola, né? Desculpa, Cane Brava, desculpa, desculpa. Mas estávamos já a falar de famoso. Não, não fala que estamos a trabalhar. Nós temos família aí que vai começar a nos ligar, a pedir dinheiro emprestado. Não, família, eu, eles estão a trabalhar. Não, mas também, Abel, ele diz que nós comediantes, nós quem? Ah, nós, aliás. Nós quem? Porque eu acho que é o Celso, o Abel e o Macanza. Nós quem? Nós... Nós quem? Nós trabalhamos. Nós somos nós todos. Esses comediantes que trabalham. Nós somos nós todos. Celcito. Olá, Mayra. Estás bem? Estou ótimo, né? Assim como é que eu danço. Como é que eu danço? Qual é o teu problema, Mayra? Eu estou... É para me declarar toda hora, né? Pusta, ouviram uma declaração uma vez só para o dia. Não, disponha sempre. São poucas pessoas que se declaram para Mayra, né? Sempre estão cheios de questões para Mayra. Não entenderam. Não entenderam? Não entenderam. Leão legendas. Não entenderam. Mas, olá, pessoal. Eu estou a pedir na rua, parem de me pedir piadas. Uma senhora encontrou-me um dia, olhou para mim e falou, tu és o moço que você é na televisão? Sim, sou eu. Não é para você dizer que eu falei disso. Está bem, mãe, não vou dizer. Eu cumpri. Muito obrigado. E nós não somos palhaços de verdade, não somos palhaços. Alguns parecem, mas não são. Vamos continuar, vamos continuar. Abelito, boa noite. Boa noite, boa noite. É para tanto a mandar indiretas. Eu se fosse a ti, eu não aceitava. Tão está chamado de palhaço. Eu não sei do que estão a falar. Eu não faço a mínima ideia, mas agora, deixando essa história toda de lado, queria mandar um abraço para o meu fã-clube. E esse? Sim. Tem um fã-clube. Dois familiares. Mas ainda não sei, ainda não vi, mas eu acho que tenho, né? Porque não é possível. Vocês estão olhando até vão-clube. Eu ainda não tenho. Isso não faz sentido. Deve existir em algum lugar. Mas quero mandar um abraço para a Basta Rams, para a Jay-Z, para... Não, são meus amigos. São da Zora, como se não bastasse. Light, Justin e a BH. Um dia a sério. Vou tirar foto. Parece brincadeira. Real. Chama-se Jay-Z porque é muito parecido com Jay-Z. Acho que é Jay-Z mesmo. Basta Rams, Tam Idem. Na minha zona só vivem famosos. E eu. Exatamente. Exatamente. Makanza. Dizem que Corona é o quê? É uma doença de alto contágio. Por isso você não apanha. Então eu estou dizendo. Está livre. Está livre. Uma doença de alto contágio. Uma criança não apanha, pá. Não chamo mais daquela feia para quê? Mas é isso. Mas quando você me disse, barulho de Ricardo, os papo reto. Também quero mandar um abraço à dona Mércia, que me reconheceu mesmo de máscara. Eu disse, afinal, você conseguiu me reconhecer de máscara? Não. Reconhecer a roupa. Não. O que aconteceu com o Celso também. O que aconteceu com o Celso, aconteceu comigo também. Um chapéu disse, epa, não pode você falar de mim. Eu não estou a falar dele. Mas qual era a rota? Só para fortalecer. Qual era a rota do... A rota é... Matei K.C.C. De Jan. Matei K.C.C. É Matei K.C.C. Você está vendo em Rikátla. Estou vendo em Rikátla. Você está vendo em Rikátla. Rikátla. Dizem que... Quando o Damos fez aquela música, Rikátla, o superior daquela música, é só fazer Rikátla. É só fazer Rikátla. É só fazer Rikátla. É só fazer Rikátla. Depois dizem que... Lá em Rikátla pensam que K.C.C. é uma time de futebol. Dizem. 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 um deles. E fofoca tem uma coisa. O problema é que quando a pessoa vem te contar, às vezes eu nem quero ouvir a fofoca. Mas o problema são as antenas. Só dá para a pessoa dizer que cana brava, o que aconteceu com o Alfredo ontem? Eu posso não querer ouvir, mas antenas logo conectam. Não quero ouvir, mas o que é que aconteceu. O problema nem sou eu. E o mais engraçado da fofoca é a pessoa que vem te contar a fofoca. Ele chega e te conta um segredo, por exemplo, dele. Bro, mas não diz a ninguém. Ouve lá. Se ele que é dono da fofoca, não está a conseguir guardar aquilo para ele. Imagina eu que sou desprovido de travar um bocal. Hei de contar a alguém. Estão já percebendo? Porque para mim não é justo ele vir fofocar uma coisa comigo e me dizer para eu não contar a ninguém. Não dá. fofoca é tipo quando alguém te conta alguém te deixa quer te contar uma cena parece que a mente começa a iluminar começa a brilhar a garganta a garganta quando alguém vem te contar o segredo a garganta começa a coçar quando você encontra com outro gajo que tal novidade o que Boris me contou mas vamos lá deixar a garganta está a chamar a mente começa conta lá conta lá conta lá conta lá e você às vezes tenta segurar segurar mas epa é mais forte do que tu e mesmo aquelas temos aquelas nossas tias que vêm para as nossas casas que vêm normalmente dizer boa tarde eu não sei se alguém que entende muito bem Xangana pode me traduzir isso mas numa tradução direta na minha percepção é tipo vem te contar as fofocas não sei se estou errado vocês que têm diploma em Xangana é tipo vem te contar as fofocas e por causa da fofoca você pode conseguir muita coisa queres uma dama por exemplo tens que arranjar tens que arranjar uns dois paus uns dois chamas a amiga da dama levas para um sítio e ela diz bebe lá o que quiser sabe esse bebe lá o que quiser é muito agressivo sabe quando a pessoa te diz bebe lá o que você quiser parece que até a vontade de beber diminui umas duas birras está espif tem que perceber há de ver que nem quinhentos gastaste quinhentos não vais gastar só por causa da palavra bebe o que quiseres está te percebendo e depois vocês sabem como é que são as amigas aderam contar canabrava tentaco enquanto na vida real canabrava está a travar com jante meu irmão e você não se preocupe com aquela outra que gosta de dinheiro ela advirta contigo não dá dinheiro diz para ela opa eu não tenho dinheiro ela vai tipo será que minha amiga estava a mentir e vocês sabem como é que são as amigas penduradas de perguntar canabrava não tem dinheiro está só fazer aquele ali aquele tentaco agora mas não pode ser uma dama que você quer malta casar porque se for uma dama que você quer casar meu irmão está de entrar pelo caminho tem que ser uma dama que você só quer dar um rali ali está já percebendo e depois de dar um rali ela não vai ter como te cobrar o dinheiro porque epa isso não é um negócio das índias está já percebendo e uma das coisas um dos problemas das fofocas é que depois traz traição principalmente nas mulheres o problema das mulheres quando não tem conversa já querem falar dos maridos ou namorados João ontem à noite João da potente meu irmão amiga amiga sempre quer saber qual é essa potência que o João tem então há coisas que tu tens que evitar contar para tua amiga porque no fim do dia o que vai acontecer ah porque nós éramos muito amigas eu não contava que não sei o que vais levar o que cabeçado e tipo fofoca é tipo o que as pessoas começam a se interessar na tua vida quando vê algo diferente quando estás a arrastar ninguém quer saber de ti meu irmão pode passar pode passar aqui em frente de mim ninguém há de lhe ver não tem taco experimenta comprar caro há de vir há de vir alguém para se aproximar de uma pessoa que seja muito próxima a ti como é tudo bem sumido até a pessoa fica estranha esse aqui nunca falou comigo você comprou caro mas você tem um amigo a pessoa não vai se aproximar de ti vai se aproximar do amigo porque se aproximar de ti e perguntar a ti tu vais perceber logo desculpa lá comporta-te lá aproxima-se do teu amigo a pergunta é sempre a mesma mas aquilo ali faz o que é da vida aquela ali todos querem saber o que é que você faz da vida e qual é a outra pergunta que nunca vai falhar mas está construindo aquela ali obrigado eu sou Canabrava sigam-me aí nas redes sociais Canabrava vai passar aí no rodapé para o instagram e para o facebook é só Canabrava rala é tio thank you é assim é assim o tema de hoje é fofoca senhoras e senhores é assim eu recordei-me aqui de uma história que aconteceu no chapa o Celso não me deixa mentir ele é um cliente assíduo dos TPMs querem encontrar o Celso é só subir em TPM geralmente é o Borges o TPM mas encontram sempre eles dois juntos eu recordei-me de uma história que aconteceu no chapa e que aconteceu é verdade é verdade estava um senhor no chapa entrou um senhor muito rabugento muito rabugento ao reclamar ao reclamar não sei o que o motorista também estava fazendo ali umas curvas de contracurvas e aquele senhor lá atrás estava vendo aqueles tios que nos domingos sempre usam fotos grandes sempre aqueles tios que usam fotos até aqui casaco vem até aqui a calça vai até lá no fundo você pergunta mas por quê? será que não tem Pinterest? não tem Google para pesquisar o tamanho certo do corpo são esses tios que são chatos nos casamentos querem falar nos casamentos sempre querem ter voz esses mesmos tios ele entra no chapa ele entra no chapa senta lá na ponta só com o motorista está fazendo manobras para ver se ganha tempo então começa a reclamar lá atrás esses motoristas não sabem conduzir esse motorista sozinho ele está a falar sozinho está a reclamar sozinho passou a primeira paragem segundo a paragem o motorista manobra o gajo reclama de novo eu não sei porquê que esses aqui são chapeiros vão provocar acidentes eu não sei porquê que esses aqui só para nos vamos a cancilla ele está a reclamar atenção senhores e senhores ele está a falar sozinho desde o princípio da viagem ele está a falar sozinho na terceira reclamação dele o motorista diz senhores passageiros quem é essa pessoa que está a falar aí atrás? o motorista pergunta de novo passageiros pensam que me indiquem quem é a pessoa que está a falar aí atrás? o cotra já está aflito o fato já ficou pequeno ele mesmo está apertado está a transpirar ele está a transpirar ele está a transpirar senhoras e senhores ele olha para os lados vê que aqui não há solução nem luz de Deus não caiu sobre ele nem salmos ele conseguiu nem o motorista disse uma terceira vez senhores passageiros se vocês não me indicarem quem é o passageiro que está a falar aí atrás? eu vou parar o carro vão descer todos aqui mesmo aquele cotra veio aqui não há solução ele estava a falar sozinho no chapa ele olhou para os lados e veio aqui não há solução todos os passageiros olharam para ele ele levantou e disse motorista quando nós passageiros quando nós conversamos aqui atrás não é para o motorista ouvir conduz não há para queremos chegar no destino senhoras e senhores nós passageiros desde quando? vamos então ao próximo gladiador de hoje recebam aqui no próprio ringue com o tema fofoca ele o amor da minha vida Boris Macuacua boa noite qualquer semelhança com o Mr. Bauer é mera coincidência o tema de hoje é fofoca foi muito difícil criar eu vou falar uma coisa que eu sei que meus colegas vão se identificar há temas que te dão e tu pensas que são fáceis tu ao receber este tema este é o segundo tema que me acontece só que com este tema foi pior tivemos um outro tema vizinho não foi tão fácil assim quando acaba a identidade tu dizes não é nada eu vou escrever vizinho fofoca fofoca todos os dias fofoca todos os dias fala-se de fofoca fofoca vou escrever amanhã fofoca depois de amanhã fofoca olha passam duas semanas e tu pegas na caneta daqui a pouco tem gravação pegas na caneta e dizes fofoca 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 não aparece nada eu hoje tentei escrever peguei na caneta fofoca fofoca na mente só me aparecia Fred Josias fofoca Fred Josias não é fácil eu queria escrever coisas que prestem não deu não deu mas é que outra coisa que me faz não fofocar não saber muito sobre fofoca é que eu fofoco pouco olha não fofoco não homem é homem não fofoca não homem comenta não é aquilo não é fofocar e mais mesmo se eu quiser que eu quisesse fofocar na minha zona não tem muito disso é que eu eu vivo na CUP ok CUP é assim mas para a praça do MM praça do MM do lado do Mikael tipo passas um pouco assim tipo instituto nada esquece ok é compone e sim tem fofoca sim tem fofoqueiros há duas coisas que se na tua zona não tem vocês estão a falhar como sociedade uma tia Maria que fala muito e uma pessoa que já lhe puxaram boca se não tiveres isso mamã vocês estão a falhar estão a falhar como sociedade tem que ter isso não pode falhar e mais na minha zona há uma coisa que acontece sempre há pessoas que tem nomes por exemplo a C.T. Maria geralmente é uma pessoa que fala muito a C.T. Maria geralmente é uma pessoa que fala muito e tem uns nomes que geralmente funcionam não estamos a fofocar aqui estamos a comentar geralmente funcionam ao contrário tenho uma tia uma vizinha chamada tia generosa em casa dela tem quatro cães mão de vaga e essa mesma tia generosa que tem quatro cães em casa tem uma filha chamada bem-vinda não combina não combina tem uma outra menina vizinha também chama-se Clara escura agora só para manter paz na minha zona não vou falar nada da minha vizinha a tia linda um abraço e assim eu divido para mim o nível de fofoqueiro a fofoca tem três escalões existem para mim três tipos de escalão de fofoqueiros existem aqueles fofoqueiros normais gangue como é que se chama aquele gangue beleza esses são fofoqueiros normais são e depois tem aqueles fofoqueiros profissionais grandes experientes é segundo escalão aquelas tias vendedoras quando estão no chapa mamã aquelas senhoras falam sabem de tudo é normal você estar com a senhora no chapa eu pego o chapa num ponto e lhe encontro lá andamos ainda longe da paragem dela há de ver um casal a lutar lá fora vai saber porque é que estão a lutar aquela ali assim voltou do serviço encontrou panela a ferver no gás já acabaram ela ainda a conversar lá e quando volta ainda quer discutir porque eu não podia conversar mamã como é que você sabe como é que a senhora sabe estamos aqui nós dois meu agora o terceiro escalão é um pouco delicado não vou falar na verdade para não ferir sensibilidade desde já mandar um abraço ao Fred Jussias e dizer que eu acompanho muito o teu programa mano eu já tinha dito há pouco tempo que homem não fofoca homem comenta vamos lá comentar aqui só uma coisa que história é essa de mulher melancia estar grávida de gêmeos afinal essa coisa de menopausa não chega aos 60 eu já não estou entendendo o que está acontecendo com aquela tia vocês eu estou imaginando ela a ira consulta para Natalia eu acho que ela vai ser chefe de turma não faz sentido olha eu vou parar por aqui antes de criar problemas com tribunais meu nome é Borges até a próxima eu não sabia desse bafafá oh Borges como assim você como assim melancia demonstra que você vai ser pai tá agressivo isso tá agressivo sigam-me sim nas minhas redes sociais Maira Santos oficial no facebook no instagram no twitter vamos interagir eu estou mais ativa no instagram tá aí a passar Maira Santos oficial é minha conta do instagram senhoras e senhores o tema de hoje é fofoca é fofoca vamos sim chamar o nosso próximo gladiador desta semana e do tema de hoje vocês já conhecem é o inconfundível é inconfundível falando mesmo antes mesmo de chamar o gladiador lembrar que todos os bairros todos os bairros atenção senhoras e senhores todos os bairros têm uma fofoqueira no meu caso é minha mãe vamos agora chamar o próximo gladiador desta noite Celso vem para aqui Maira você não vai jantar se tua mãe te desculpar sinceramente não tem filho fofoca sabes há todos que confiam na minha visão vocês estão perdidos e há todo aquele que diz confio na visão do Celso está perdido eu há dias dei por mim estava gesticulado para um carro mano que não estava lá um motorista mas eu pensei que tivesse lá um motorista para tu olhar e dizer ah não assim assim para quando chego perto que não tem motorista eu virei eu disse ah é grave eu não estou a ver nada não é possível eu não conseguir ver um carro à minha frente e há dias eu não respondi uma associação peço sinceras desculpas eles mandaram uma mensagem há dias a associação é dos jovens com visão no futuro é triste eu não sei o que eu vou responder se eu não tenho visão agora como é que eu vou ter no futuro me diz lá seu organizador como é que eu vou responder a sua e outra coisa é outra coisa geralmente de manhã as pessoas quando me encontram dizem ah Celso você nos viu estávamos ali eu disse eu estou me a culpar senhor se você não falou eu não te vi porque eu sou isso apenas ver ah não Celso será que está aqui na tua cara que não consegues ver abre os olhos olha se tiveres dificuldade é só ver são coisas que para mim não estão a colar são coisas que para mim não estão a colar e há dias um miúdo veio conversar comigo disse que tem um sobrinho muito indisciplinado estava conversando com a mãe então a mãe disse oh Tomás tu tens um um pênis muito grande o puto olha para a mãe e diz ah você não viu nada quando tumba fiquei tipo esse miúdo esses miúdos agora é isso sinceramente puto e pais por favor estou a pedir tenham paciência a escolher nomes descobri uns nomes estranhos aqui na cidade de Maputo como é que um senhor mesmo a sair de casa dele subir chapa enfrentar chapa aquelas todas as coisas sovacos chegar no hospital e dar o nome o filho chamar é sufício sinceramente é nome isso hã? ou daula é um nome macanza sinceramente não vamos lá tem nomes que é só ver é só ver dizer ah não esse aqui dá eu acredito que viram Celso tá bom Mayra tá nice mas Mayra tinha que mudar um pouco mas não vamos falar da Mayra e Borges não vamos discutir Abel mas daula você espera que teu filho seja o que? aqui em Moçambique hã? se você espera seja se não é Armando epá está mal se não é Armando está mal daula não não é nome para você dar um filho sufício e fofoqueiros fofoqueiros há todos que me encontram na rua e me perguntam sobre a Mayra são fofoqueiros para mim são fofoqueiros e eles têm uma tática a Mayra têm uma tática eles chegam ali vemos o teu programa eu não é meu estou a participar a apresentadora é a Mayra eu é a Mayra já a Mayra é é a minha mulher eu fico tipo tipo epá bruxo eu não quero ser fofo eu não quero ser fofoqueiro eu não sei eu estou confuso às vezes olho o Mayra digo não é um puto aquela ali mas um time tiro óculos vejo não é uma pita aquela pita não é possível não é possível e vocês querem para eu ver isso querem para eu ver se Mayra é homem ou mulher sinceramente se nem eu consigo é constrangedor mas essas pessoas e vão prolongando tipo já que tal o teu relacionamento você e Mayra eu o que isso tem a ver meu relacionamento é normal Mayra é pessoa eu também sou pessoa não mas é que é aquele estilo dela ali aquela gacha parece um gajo eu disse já bro já parece parece será que você não está conseguindo notar que ela só parece e por favor chapeiros eu tenho um conselho aos chapeiros estou a pedir ter uma tarifa especial a um grupo tem um grupo aí que tem frequentado muito chapa a Mayra disse que eu sou sou o chefe do chapa acredito que os cobradores ainda vão me dar bilhete vende lá você porque estamos até ver muito aqui esse grupo por mim tinha que pagar uma tarifa diferente da nossa eles podiam pagar 25 mil de caixa por viagem os fofoqueiros sinceramente nos fazem ficar distraídos no chapa você entra no chapa epá eu quando venho gravar tenho que pensar estou a ensaiar o texto estou a ouvir duas senhoras já falarem e sabe quem está a trair na verdade é a mulher porque aquele senhor ali sai e vai trabalhar a mulher fica aí a meter homens em casa dela dá vontade de dizer é senhora estou a ensaiar não quero prestar atenção no vosso papo e os outros fofoqueiros que me incomodam muito e eu sempre encontro são os mudos alô senhores se vocês não têm nada a fazer não é para fofocar eu particularmente não consigo perceber nada eu tenho que usar a visão eu tenho que ouvir e vocês estão ali como eu eduo como como e parece interessante porque a fofoca deles até vou tirar o boné vou tirar o boné só para mostrar eles do nada parece que devem ter dito quem está a trair eles e essa parte eu só fico a olhar não estão a entender o que eles estão a dizer chineses eu acho que seria um desafio ver chineses a fofocarem porque só eles já se declararem já aparece um desafio eu imagino eles já fofocarem eles já fofocarem vale a pena aqui porque você sabe você está aí andar numa boate auriculares quando vê duas senhoras paradas se você se você ouvir uma palavra manaweni para é fofoca não adianta ignorar manaweni é a palavra chave daqui do Moçambique manaweni eu acho que eu sou como eu sou eu sou eu sou ele ver assim aquela ali é homem muito obrigado meu nome é Celso Fernando bolada é assim não é nenhuma competição não é nunca de ser mas deixem-se nos comentários o que vocês acham está bem estão a gostar do programa o que vocês acham eu particularmente gosto muito do Celso só sinto muito porque o Celso nunca vai poder sentir amor à primeira vista e as demais questões que vocês têm perguntem-me sim aí no Instagram o que é que vocês querem da Mayra Sánchez o que é que vocês querem senhoras e senhores vamos então agora ao próximo gladiador desta noite estão preparados para isto o tema de hoje é fofoca e o próximo gladiador desta noite é N5 o Abel Bartolomeu obrigado até agora estou a digerir a história de Melacia está grávida e a minha vizinha amanhã mesmo amanhã domingo eu vou tirar essa história limpo mas se ela estiver grávida eu acho que ela leva uma vantagem sabe porque eu acho que pela idade que ela já tem acho que nem vai sentir dores de parto acho que o parto vai ser tão natural quanto ela estiver vai estar aí a farir o quintal e de repente vai cair meu Deus é o menino eu acho que não eu acho que é essa vantagem que ela leva mas Celso eu vou te corrigir uma coisa a introdução chefe de toda fofoca é o Tim Katai alô não tem como uma não é a gente tolera mas o Tim Katai ah não não tem como mas agora eu quero eu quero que você aí de casa me responda uma coisa sim você mesmo de casa você não não olha para os lados espera lá eu estou a falar contigo estou a falar não 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 finja nem te atreves a mudar de canal me responda uma coisa o que há de errado com a tua vida para você não prestar mais atenção nela e se preocupar com a vida dos outros o que há de errado não porque eu sinto que alguma coisa deve acontecer para você parar de se interessar com a sua vida e começar a prestar atenção na vida dos outros eu acabei me apercebendo de uma coisa a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém para perder o interesse é o casamento porque sério isso começa ainda no namoro o amor não é uma boa coisa não há pior fofoqueiro que um casal apaixonado não há pior fofoqueiro que um casal apaixonado escreva isso aquele casal fofoqueiro que vocês veem fofoca que ali nem essas tias começam o tia até não chega casar não fofoca as piores fofoqueiras são aquelas tias casadas que não tem emprego não fazem nada só ficam em casa e a vida delas já não tem graça elas ficam aí preocupadas com a vida dos outros eu sinto que a fofoca hoje ela chegou num nível muito avançado até na tecnologia os screenshots se você quer descobrir quem é a pessoa mais fofoqueira pega o telefone e vê o que essa pessoa tem de screenshot no telefone geralmente fofoqueiro full de screenshots full assim eu não guardo não preciso ter screenshot mas os fofoqueiros que eu não gosto que eu odeio de verdade são aqueles que você encontra no chat você está aí numa boa a querer mandar mensagem para a tua numa boa longe de pensar que alguém está a controlar eu já tenho o corretor ortográfico automático no meu telefone não preciso de alguém ao meu lado para estar a me corrigir você está a escrever e você sente aquilo olhar te consumindo aí você vira a pessoa nem disfarça a pessoa te olha nos olhos tipo para sentar uma mulher o que escreve a última vez que isso me aconteceu eu estava mandando uma mensagem para para alguém para alguém também seria estranho se eu não estivesse a mandar mensagem para e quando me apercebi de que a pessoa estava a ler o que eu estava a escrever eu apaguei tudo e disse olha vamos falar depois porque alguém está a ler isso que eu estou a escrever agora mesmo quando eu levantei os olhos ela só olhou para mim e disse eu fiquei tipo fiz mal não porque eu odeio essas pessoas mas eu tenho que agora o que eu vou partilhar como Boris disse homem não fofoca homem não comenta infelizmente um dia eu fui uma dessas pessoas não é por mal que a conversa estava muito boa porque estava chata eu não sei quem é você é o Antônio aí de casa eu não sei quem é você mas eu li numa conversa aí de que você não é o pai eu não sei não deu para ler outros detalhes mas Antônio eu estou a te dizer você não é o pai agradeça-me depois procure no Facebook no Instagram para agradecer é chato fofoca é uma coisa muito chata você vê a origem da fofoca a origem da fofoca é bíblica eu sei que vocês não leem a bíblia vocês não vão à igreja mas as pessoas lá de casa vão ver a conversa que Eva teve com a cobra pessoal vamos pensem comigo como é que alguém consegue falar com uma cobra e a coisa mais perigosa o plano mais diabólico que a cobra encontra é dizer a Eva para comer uma maçã é sério você consegue falar com uma cobra é a única coisa que a cobra te diz come essa maçã não há uma coisa que há papo ali que não querem nos contar e deve ser por isso que até hoje as mulheres conseguem nos dominar porque não é possível lhes contar alguma coisa Eva sabe de coisas que não escreveram mais eu acho que quando Adão chegou ele disse e aí Eva o que você está fazendo com essa cobra disse para comer a maçã foi o que ele encontrou no momento para dizer mas essa história de que foi maçã não me entra fofoqueiros 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 é estranho que é aquele que diz assim ele nunca está presente naquele momento ele é igual àquelas a uma daquelas telefoninhas móveis que nós temos aqui está em todo lugar a todo momento você nunca está sozinho já viram aquelas placas suria você está ser vigiado não é pelas câmeras tem um fofoqueiro que está a olhar para ti não na minha zona é sério tem um lugar que nós chamamos de rádio curador que é formado por umas tias todas elas fofoqueiras que nós não precisamos de câmeras não quando acontece alguma coisa pergunta aquelas senhoras elas sabem até nas quadras da zona tem um departamento exclusivo qualquer coisa que acontece depois perguntam é verdade isso elas não é verdade o chato é que elas estão é chato parece brincadeira mas elas estão sempre certas eu já disse quando estava já falava de vizinhos que elas sempre fazem isso não esteve ali mas vai te contar tal como foi mesmo hoje vão me dizer o que aconteceu não é estranho coisas que ainda não aconteceram já sabem eu tenho um amigo da zona não vou dizer o nome o Light né ele nem é fofoqueiro ele está em um nível acima do Fred percebe é estranho ele sabe de tudo tudo não é aquele que vê uma briga ele já sabe qual é o assunto é alguém que você leva para uma zona que você tem essa ideia que ele não conhece ele chega lá ao chegar ele diz ah então ali é a casa da Tânia não sei que Tânia Tânia que é a esposa do Antônio aquele que o filho não é dele eu não entendo onde que ele busca informações antes que ele já me ameaça já estou acendendo o meu telefone a vibrar mas é melhor eu parar por aqui mas o Tevaca está aí está aí tivemos o Abel Bartolomeu senhoras e senhores o tema é fofoca mas eu ainda estou com cérebro ainda estou no Celso vocês sabem que o Celso o Celso o E.K.A. do Celso é bolada para muitos de vós vocês não conhecem eu que convivo com o Celso todo mundo sabe que o Celso é chamado de bolada e para quem não conhece eu que conheço eu que conheço o Celso saibam vocês que o Celso não gosta muito de cantar parabéns aquela música parabéns para vocês porque chega uma parte em que ele não pode cantar porque geralmente ele canta parabéns para você nessa data querida muitas felicidades e termina assim ele poder continuar a dizer muitos anos de vida mas sendo uma bolada nunca se sabe nunca se sabe então estou aí a compartilhar um dos momentos para quem estava aí a perguntar em casa mas como é que é a tua convivência com o Celso é essa mesmo é essa mesmo é essa senhoras e senhores o tema de hoje é fofoca e o próximo gladiador desta noite é ele sim o próprio homem grande aliás só homem uma casa a abel estava aqui a falar das pessoas no chapa começam a ler as conversas há um ditado não sei um ditado mas uma dica em que se alguém estiver a ler o que você está a escrever abra a câmera frontal eu tenho pena dos olhos de cima de Kika sinto muito por vocês mas fofoca há uma coisa também que vem na internet que diz o seguinte eles ficam muito tempo falando mal de alguém e depois no final dizem quem somos nós para lhe julgarmos eu acho que deixar a sua relação para ir falar mal da relação a Gea isso é fofoca estou falando de ti irmão Balua eu acho que fofoca é como minha prima tanto como fofoca como minha prima já acabaram casamentos na zona minha prima é tão perigosa que até acabou com o casamento gay é uma coisa que Borges disse eu também vou tentar clarificar dois ou mais homens quando falam de alguém ausente isso chama-se comentário duas ou mais mulheres quando falam de alguém ausente isso aqui é fofoca não confunda as coisas eu acho que o talento de alguém vê-se ainda criança tu vejo uma criança com a cabeça grande aquela criança ali tem a cabeça grande acho que quando crescer vai ser Borges tu vejo outra criança muito preguiçosa está sempre a dormir na escola está a dormir em casa está a dormir aquela criança ali dormi muito acho que quando crescer vai ser deputado vai dormir no serviço ninguém vai lhe incomodar e tu vejo uma criança muito fofoqueira se for menina tu dizes aquela menina é muito fofoqueira acho que quando ela crescer vai trabalhar um salão amém há certos salões que tinham que mudar de nome ao invés de ser de beleza tinha que ser centro de fofoca para mim todos os salões são fofoqueiros excepto a minha tia Sara um marido por exemplo um marido pode ser rico pode viver bem tudo pode ser rico ver bem mas se a esposa trabalha no salão nunca vai engordar está lá com a barra no salão todo mundo conhece a vida dela e se você o menino por exemplo fala muito também é fofoqueiro aquele menino ali fala muito acho que quando crescer vai ser férias de jussias é menino que é férias de jussias é um fofoqueiro mas é um fofoqueiro que é até um mistake o senhor percebeu que o senhor descobriu que não tem dinheiro depois deu férias de jussias férias de jussias você não desprograma e diz epa epa mistake já não tem dinheiro mistake será? foi ele foi lá visualizar a sua conta viu que não tinha dinheiro mesmo férias de jussias tem razão férias é como aquela minha vizinha que sabe tudo da minha vida que até eu não sei onde eu estava a voltar ela chegou para o vizinho apareceu aquela sua namorada clara namorada clara a minha mãe também ouviu diz que afinal aquela moça clara é sua namorada consequentemente aquela moça também me liga por causa afinal eu só tenho namorada eu também não sabia estou a ouvir agora a minha vizinha que acaba de me informar mas além disso hoje eu vim falar de algo que todo mundo tem algo precioso macanza quem fala de algo precioso que todo mundo tem será que está a falar de irmãs até que pode ser porque minhas irmãs valem ouro ouro só fala de dinheiro de lobolo mas não é isso que eu vim falar vim falar de algo que todo mundo tem prima fofoqueira todo mundo tem prima fofoqueira inclusive eu tenho prima fofoqueira só que não posso revelar o nome fica feio todo mundo saber que minha prima não tinha fofoqueira então mas eu vou explicar como é que funciona você vai descobrir se a pessoa é prima fofoqueira ou não toda prima fofoqueira que é uma amiga baixinha escura feia fofoqueira substituta que quando você olha para ela fica like what? foi aquela feia que cojou minha prima a ser fofoqueira enquanto não foi isso não pelo contrário foi a sua prima que puxou a coitada é porque a coitada é por ser baixinha escura feia só tem duas opções ou virava fofoqueira ou virava polícia ela eu polícia para o meu estretor me engravidar ela é matalane não, não, não você é fofoqueira mas as pessoas dizem você vai falar desse assunto de matalane se fosse sua irmã você ia gostar sim, ia gostar imagina o filho dele vai se chamar por exemplo o pai é polícia a mãe é polícia ele vai se chamar primeira forma por exemplo o nome dele se ele resolver por exemplo crescer e repara vai se chamar por exemplo uma hindra boy e eu acho que ele vai ser um dos rappers bons rappers porque enquanto outros rappers quando andam assim ele como pai a mãe são rappers ele não vai estelar vai marchar mas eu acho que todo mundo já sofreu por exemplo quem nunca sofreu com fofoca com o irmão mais novo nesse caso o irmão mais novo eu sou eu 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 quando eu quando eu era criança era muito fofoqueiro era muito fofoqueiro eu quando quando saiam quando por exemplo os pais saiam ficavam ficavam a roubar alguma coisa e na volta eu nem precisava me perguntar o que aconteceu só vinha algumas bolachinhas ali me oferecia eu comecei a relatar tudo fofoqueiro e depois dia seguinte você queixa muito não pode entrar a queixar eu disse tá bom da próxima não queixa eu vi eu disse tá bom não vou queixar e quando os pais voltaram eu disse mano você disse que é fofoqueiro você disse que é queixar o que aconteceu eu não queixei eu nem disse papai eu também eu também por exemplo já quase aconteceu uma coisa algo que me tornava fofoqueiro eu vi a namorada do meu amigo acelerar uma pensão com um homem você me perguntou o que está fazendo uma pensão epa eu fiz hotelaria de turismo e não terminei fiz dois anos então soube-se trabalhar na pensão talvez seja pensuaria talvez seja pensuaria e turismo não sei até que eu podia pensar numa de que aquela a namorada do meu amigo estava a trair meu amigo mas não porque lembrei de uma coisa que me disse muito pensão é onde duas pessoas pensam embora que vendo uma mulher sendo de uma pensão não se difere de ver uma mulher grávida você não precisa perguntar você já sabe o que aconteceu eu também e o meu amigo também viu minha namorada eles vêm me dizer que minha namorada estava a trair disse não não é possível ele fez dedo para me provar montou uma câmera numa pensão ele vai me mostrar o vídeo eu vi que realmente era a minha namorada a minha ficha caiu eu disse três anos de relacionamento como é que teve coragem como é que ele teve coragem de montar câmera escondida sempre utilizando a minha namorada o banco não estava a processar esse meu amigo e minha namorada está a me ajudar e o bom é que a pessoa que estava com ele é advogada vamos ver se ele é meu amigo muito obrigado senhoras e senhores deixem sim aí nos comentários se vocês estão aí a gostar o que é que vocês acharam dos gladiadores o que é que vocês acharam do tema de hoje qual é o tema que vocês gostavam de ver aqui no stand-up dentro do stand-up deixem sim nos comentários que depois nós vamos lá e verificamos tudo maira santos oficial é a minha conta do instagram sigam-me sim nas minhas redes sociais e vamos interagir da melhor forma possível este foi este foi este foi um dos quadros mais tops mais tops simplesmente porque os meninos acharam que foi difícil então nós gostamos desafios de desafios então lançem sim temas para nós que nós vamos avaliar os vossos temas e vamos fazer os temas que vocês vão sugerir senhoras e senhores este foi o stand-up dentro do stand-up senhoras e senhores muito bem para trás tivemos então aí o quadro stand-up dentro do stand-up vamos agora acompanhar o próximo quadro o quadro este que está a dar sim oportunidade a todos os criadores de conteúdo aos novos e as novas estrelas a nível nacional no Concerno ao Humor então vamos agora acompanhar aí o quadro Estrelando com o Cana Brava boa noite pessoal eu sou o Cana Brava e esse é o teu quadro Estrelando com o Cana Brava onde viras estrela pessoal recebi muitos vídeos e e aqui é assim se há criatividade nesse programa vai nesse programa vai passar e e hoje tem o nome de todos hoje tem o nome de todos não há quem não me lembra de nome alguém que mandou mas a gente se calabrava bem mesmo você conhece o nome de quem vamos ao primeiro vídeo esse é a primeira vez que vai passar aqui no programa é o Zeco vídeo na tela meu brato meu pai sempre me dizia meu filho não casa agora mas eu não quis dar o vídeo então na primeira semana depois do casamento a galera sabia que eu sou fã de Cana e quis me impressionar vai levar o dinheiro que você vai em cima da Cana sim amor já levei tchau essa é a senha tá aí o Zeco que fala da namorada quer impressionar e de repente já quer cozinhar uma cacana com cebola e realmente é vergonhoso tu podes participar aqui podes ter o teu vídeo aqui neste programa é só criares um conteúdo se te achas engraçado ou queres uma oportunidade de passar na televisão com um humor engraçado cria o teu vídeo identifica-me no Instagram que tá passando aí no RodaB eu hei de ver o vídeo hei de entrar em contato e vamos para mais um vídeo este que é o Calisto Jr ele ainda não tinha passado aqui no programa mas porque ele identificou-me num vídeo bem nice bem criativo aí na tela pois é tá aí o Calisto a traduzir as rezas do colega aí em chinês o lomba Aleluia! Eu gostei muito desse vídeo, esse jovem tem talento, ele tem muitos vídeos nice, ele chama-se Berli, não sei se pronuncia bem o nome, mas é o Berli, ele é de Nyambane, vamos aí, confiram o vídeo na tela. Filho, cadê o sofrimento? Escolta, é de outra hora, está na cozinha. Ficou para trás o vídeo do Berli, eu gostei muito porque o Berli, ele é muito espontâneo e é muito à vontade. Pessoal, está aí, grande exemplo. O Berli, ele entregou mesmo e ele é muito espontâneo na câmera, ele não gagueja, entregou mesmo. E agora vamos ao vídeo do, conhece uma cabeça, o próprio Borges Macuacua na tela. Ficou para trás o vídeo do Berli. Tire o stress, provisa tua money, isso é dene money. E a brocha, geleia, aspira, o place tá full como sempre. Né... Hã... Rach o quê? A gente tem uma pãjala na minha história E o quê? E eu digo a gente O que é isso? E eu diz Desconfiar, contar vezes minha guira-hera. Não desconfiar. E ficou pra trás o vídeo do Porges Macuacua. Grande talento, esse aqui é o talento daqui do nosso programa Stand Up Comedy. Tu podes ter o teu vídeo aqui, neste programa, neste quadro. Faça o vídeo, identifica-me no Instagram, está aí a passar no rodapé. Eu hei de ver os vídeos, hei de classificar. Pronto, eu só quero ver uma criatividade. Porque algumas pessoas mandaram vídeos do TikTok, dublagens. A malta quer mostrar criatividade, talentos, novos talentos. As pessoas querem que os outros reconheçam ou conheçam eles através dessa televisão. Está aí. E vamos ao último vídeo. E o último vídeo sempre é aquele. Canabrava, na tela. Pois é, pois é, pois é, pois é. Chegamos assim ao fim do quadro estrelando com Canabrava. Próxima semana tem mais. Não se esqueçam, criatividade, identifiquem-me nos vídeos. E o teu vídeo vai passar aqui, neste programa. Eu sou o Canabrava e até lá. Exatamente, senhoras e senhores, está aí. Para trás podemos então conferir o quadro do Canabrava, que é estrelando com Canabrava. Está a dar oportunidade aos jovens, ok? Fazedores de conteúdo cômico. Então, apostem, façam aí vídeos criativos. Mandem o Canabrava, que o Canabrava vai fazer passar aqui no programa e no quadro dele, ok? Já estamos mesmo na reta final. Eu gostava de despedir aqui os meus gladiadores de hoje. Não sei. Digam-me vocês. Gostaram do tema de hoje? Qual é o tema que vocês gostavam de poder ver durante os próximos programas? Um beijinho aí especial à Vogue Game. Um beijo, está a viver aí no Xamancur C, na casa número 34. 34, quarteirão 6, casa do Portão Amarelo. Vão lá, assaltem lá. Está bem? Tirem tudo. Levem. Levarem tudo. Levem. Não tem muita coisa. Aquela senhora leve é o que ficou. Brincadeira. É casa de uma curandeira. Essa hora é casa de uma curandeira. Mas eu, se fosse vocês, ia para confirmar. Meninos, considerações finais. Fiquem à vontade. Muito obrigado a todos os telespectadores que ficaram aí nos acompanhando durante o programa. Mandar um beijo e abraço para a Raíssa, para a Yara e a Arice. Minhas filhas têm uns nomes muito parecidos. Muito parecidos. Todas são duas. Aparentemente. Aparentemente. Sabes, Mayra? Quando te entregam para você registrar, não discuta. Pelo menos tem teu nome, não é? É. Escolheram. E pá. Dos males o pior. É o pai. Então, muito obrigado a todos aí que estiveram presentes desse outro lado. Vocês podem seguir nas minhas redes sociais. Canabrava. Está passando aí no Rodapé. O Facebook é só Canabrava. Não tem aquele JM. Aquele JM no Instagram é o Bush. Quando Bush só Canabrava disse que já existe. Não sei quem é. Estou atrás dele. Então, é pá. Pronto. Muito obrigado. E até o próximo sábado. Tchau. Agradecer a todos que estão aí a assistir neste momento. E parabenizar a minha mãe. Completou 50 anos. Minha mãe já é grande. Eu acho estranho. Parabéns, mãe. Não é fácil aturar isto aqui. Beijo, tia. Edita é uma parte de Canabrava. É assim. Maira, tens que me dar um tempo para eu agradecer. Porque eu sempre ensaio em casa, agradeço pela oportunidade. E nunca digo isso aí. Mas, ok, agradeço pela oportunidade. E é estranho. O Gugu, o falecido Gugu, ele sempre ajudava as pessoas a construir casas. Quando ele tentou arranjar... A casa dele morreu. Prestem atenção, fofoqueiros. Vocês não estão nos ajudando. Cuidem das vossas vidas. É mais importante do que cuidar da vida do Celso. E eu ainda não estou a receber aqui. E muito obrigado ao meu fã-clube, a Dércia. Ela que tem sempre acompanhado. A todos que me param na rua para confirmar se sou eu mesmo. Sim, sou eu. Já podem fazer aí o lote. Estou à venda mesmo, bolada. E um forte abraço a todos os meus colegas. A ti, Maira. É mulher. Mulher. Eu quero mandar um forte abraço a todos os meus seguidores. Todos aqueles que me param. Não é fácil tirar foto com isto aqui e ter que gerir espaço. Não é fácil. Fecha. Ter que gerir espaço no celular. Eu sei. Gasta mais espaço. Mesmo assim, vocês tiram fotos. Isso é muito bom. É muito gratificante. E eu quero também mandar abraços, beijos para a minha família. Especialmente para a senhora, minha mãe. E ao meu filho. Bom, pelo menos escolheram a mim para pai também. Beijo, sogrinha. Meu puto, Zacane. Teu pai te ama muito. Teu pai. E só para fechar, quero dizer que todo, todo o bairro tem um fofogueiro. Se tu não conheces. Eu quero agradecer aos meus pais ainda por me terem na casa deles. Continuem com esse coração, não mudam. Parabéns também para a minha filha. Completou um ano. Obrigado, obrigado. Zacane, tome nota. Eu sou o pai, não esquece. Também, beijos e abraços a todos os meus fãs. Sei que existem em algum lugar. Manifestem-se. Eu preciso vos conhecer. Abraços a Amélia, minha fã. Já tenho uma fã pelo mês. Amélia. E... Amélia, né? Desculpa por não conseguir responder a todos no Facebook, mas estou a fazer o meu esforço para poder responder, que são muitas mensagens mesmo. Então, é isso. Siga-me no Facebook, no Instagram, Abel Bartolomeu e tamo junto. Mandar um abraço para a minha família, a família Macanza, o meu fã-clube também. E também, quem quiser, podem me seguir nas minhas redes sociais. O Facebook é André Maninho Macanza. Minha página, o Spapo Reto, o Instagram, Macanza, o Truta. Good. Eu queria só aproveitar um momento, desculpa. A câmera é aqui. Havia-me esquecido. Existem pessoas que não perdem este programa por nada. E todos os dias, logo depois de ver o programa, podem levar dois, três dias, ligam para dizer o que acharam, dar aquelas críticas. E eu acabo me sentindo mal, sempre me esqueço. Um grande amigo meu, Ernesto Macamo. Outro grande amigo meu e toda a sua família, o Armélio Banzi. Amo vocês, putz. E... Ah, molharam o bolso. Ah, molharam o bolso do homem. Brincadeira, brincadeira. Mas eu entendi quando o Boris disse que não tem espaço no telefone dele para fotos. Aquela cabeça é o culpador do espaço. Desculpa, eu também esqueci-me também. Mandaram um forte abraço a todos. Você não vê, esquece. Abel, você não esqueceu, não? Eu também esqueci, né? Eu também esqueci. Exato. Abraço ao Arnaldo. Arnaldo. Nem sei quem é isso aí. Sou Deus. Eu também esqueci, só que esqueci o que eu esqueci. Esqueci. Senhoras e senhores, este foi então o programa de hoje, o stand-up. Dentro do stand-up, nós nos despedimos. Nós mandamos, endereçamos um beijo especial a todos vocês. Lembrar que, quero vos contar uma fofoca. Minha avó é viúva, ok? É viúva, ficou viúva há pouco tempo. Foi lá para pedir para alterar aquele negócio de casada para viúva. Trocaram para solteiro. Foi lá para reclamar. Ele me perguntou, mas você tem alguém? Não entende, então vocês são solteiros. Senhoras e senhores, tchau! Vamos!